Muito boa noite, Brasil, meu Brasil brasileiro, povo de Deus, muito boa noite a paz do Senhor para todos vocês que estão chegando aí. Infelizmente são cenas marcantes, cenas tristes, flodeliza, a casa caiu, a casa caiu. Eu tive a ligeira impressão que essa imagem se resume, ela se resume aqui diante do juízo, diante da justiça, onde o arrependimento vem à tona, até que todos os seus filhos, flodeliza, a primeira vez que ela encontra todos os seus filhos, a reação de flodeliza, foi essa aí, uma cena de dor, uma cena de tristeza, é bem importante lembrar que eu não estou aqui para se alegrar com a tristeza de ninguém, mas é assim que acontece quando se comete crime, quando a gente se deve à justiça, quando a gente não pensa, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Então, eu já quero convidar vocês para chegar aqui no canal, deixar aí o seu muito bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. Gente, eu peço vocês para compartilhar para três, para quatro pessoas, vamos falar aqui tudo o que aconteceu na audiência, e principalmente esse fato dessa tristeza da flodeliza, e também o que está acontecendo, o que está repercutindo essa audiência. A casa caiu pela flor deliz. Então, eu peço a vocês, por gentileza, é muito importante, vocês estão comigo na live, se inscrevam no canal, compartilhem para três, para quatro pessoas, deixem o like, está passando por aqui, já é escrito, fixem o like. E uma pergunta que eu faço sempre, dá uma olhadinha, verifica se já acionou, se não a notificação, se não acionou, aciona para não perder nada. E de que lugar do Brasil e do mundo você está comigo nessa live? De olho nos fatos, Brasil! A sexta-feira 13, hoje, de fato, fez jus a todos os temores que muita gente teme. Claro que a gente sabe que, em superstição ou não, a gente quer servir de Deus, a gente se confia em Deus e a Deus abençoou todos os dias. Mas para a flodeliza hoje, o céu ficou negro. Embora o céu já está de bronze, para a flodeliza, né? O céu já está de bronze. Agora, lamentavelmente, hoje foi um dia que várias notícias, vários portais, vários canais cobrindo a matéria. A gente aqui não fica para trás, trazendo sempre informações para você. E essa cena hoje foi a cena do dia, Brasil. Essa foi a cena do dia, que lamentavelmente, lamentavelmente, essa aí é a cena do dia. E a gente vai trazer aqui para vocês aqui. Deixa eu ir lá. Aí, aí está. Essa aí é a cena do dia. A cena do dia é essa aí. Flodeliz, lamentavelmente, lamentavelmente, Flodeliz aí, Flodeliz aí chorando, mostrando para, mostrando verdadeiramente o arrependimento. Para mim aqui, dessa vez, ela chora. Diante das câmeras, diante das câmeras, Flodeliz não chorou, nas entrevistas, Flodeliz não chorou. De verdade, né? Aqui não. Aqui nessas imagens, nessas imagens, fica claro que a Flodeliz aqui está amargamente, 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 Flodeliz aqui, ela demonstra que está totalmente, totalmente, parece aqui um choro, acompanha comigo, esse choro aqui, para mim, é um choro de tristeza, um choro de arrependimento. Quem sabe, um choro de quem, infelizmente, vê que as coisas no Brasil, lamentavelmente, está caminhando para esse fim, e, infelizmente, agora, só resta, para a Flodeliz, só resta, ela se arrepender. Eu falei, quando eu estava observando essa matéria, por que que não se arrepende logo, Brasil? Por que que não se arrepende logo? Por que que não se arrepende? Não mostra para todo mundo que está arrependida? Por que que não? Agora sim, por que que não mostra para todo mundo que está arrependida? Por que que não confessa logo? Está aí, a primeira cena que a Flodeliz, ela vai se deparar com todos os seus filhos, com todos os seus filhos, ali, lembrando que ela chegou atrasada, para essa audiência, chegou atrasada, depois também, seus advogados, está ali o Carlos do Miracita, todos ali, só falta o Lucas, só falta o Lucas, ali, e o Flávio, mas está todos ali, inclusive, olha aí, essa cena, Brasil, tristeza, né? Gente, eu costumo dizer que pena é um sentimento que a gente deveria mudar, mudar, pena, pena de alguém, a única diferença aqui, para mim, é, por que que deixou chegar a esse ponto? Está aí, olha aí, essa mulher, você sabe quem ela é? Está aí, olha aí, esse aí, Brasil, esse aí é o perigosíssimo, né? Esse aí é um dos frentes, de toda essa trama aí, de toda essa trama diabólica, esse é um dos frentes, assiste a matéria até o final, porque eu vou trazer para vocês aqui, algumas informações, muito importante, lamentavelmente, lamentavelmente, não tem para onde correr, agora está diante da juíza Neares, Cavalho Asso, não temos todas as informações ainda, do que aconteceu nessa audiência, mas algumas coisas, algumas informações, vamos estar passando para vocês, aqui no canal, algumas informações muito importantes, o que os portais, que estão cobrindo a matéria, o que os portais, estão trazendo aí, sobre, esse acontecimento, aí a Flodeliza, agora ela vai vir, parece que ela vai olhar para alguém, ela vai vir um dos seus filhos, e vai, a ficha vai cair, o que é que eu fiz? o que é que eu fiz, Brasil? O que é que eu fiz? Talvez é aqui, é aqui que está, é aqui que está, é aqui que está, aquele choro, que a gente chama, o que é que eu fiz? Hein, Brasil? O que é que eu fiz? É aqui que está, é aqui, é que está, a hora que nós chamamos, da culpa, por que que deixou chegar, por que que deixou chegar, a esse ponto? Por que que deixou chegar, a esse ponto, Brasil? Lamentavelmente, por que que deixou chegar, até agora? Por que que, que foi entregar o coração, para maquinar, esta maldade, contra o próprio marido? Vocês observem bem, que todo mundo que comete crime, até então, não está diante da justiça, diante do juiz, uma postura, embora alguns, alguns filhos da Florelice, se mostram totalmente redutíveis, é, aqueles que são responsáveis, que são os culpados, que estão diante da justiça, mas, enquanto não enfrenta o tribunal, o encontro não está de frente, temos aí na política, vários, até chegar a esta hora, Brasil, a hora, a hora de encarar, o homem, ou a mulher na capa preta, o juiz, é ali que fica provado, que a casa caiu de verdade, ali, e a julgamento, é uma, foi uma audiência, de instrução, e julgamento, para ouvir, ouvir as acusações, ouvir a sua defesa, ali, a juíza, com certeza, tem alguns fatos, alguns pontos, para confrontar, tem ali os promotores, e aí, chega nessa hora, a cena, é inevitável, a cena, é essa aqui, peraí, a imagem não é essa, ali, é inevitável, é inevitável, porque, a gente sabe, que não tem, para onde fugir, vamos lá, vamos acompanhar, aí, aí, é isso aí, meus irmãos, chega nessa hora, chega nessa hora, quem é que vai, quem é que vai tomar a frente, quem é que vai dizer assim, eu estou contigo, quem é que vai dizer, nessa hora, quem é que vai dizer, valeu a pena tudo isso, valeu a pena, com certeza, não valeu a pena, com certeza, não valeu a pena, porque a casa caiu de verdade, as coisas, o castelo desabou, é nessa hora, é nessa hora, que a gente pode dizer, é, por que que eu fiz isso, por que que eu fui a frente, com essa trama, é nessa hora, que eu fico pensando, aqui, está aí, parece que é o Lucas, está parecendo que é o Lucas, está aqui o filho, aí, junto com essa loura, está aí, um dos filhos biológicos, aí, essa imagem aí, é a imagem do, suposto aí, o tal do André, né, aí, aí, não tem jeito, aí, não tem jeito, agora aqui, é, a justiça, conduzir, para que os verdadeiros culpados, paguem, por aquilo que fizeram, por aquilo que fizeram, os verdadeiros culpados, realmente, paguem, por aquilo que fez, ou fizeram, e aqui, a gente vai entender, que não adianta, advogados, não adianta, grana, diante do juízo, diante do juízo, o que se pode, o que se pode acontecer, é arrependimento, é, a única coisa, que pode acontecer, diante do juízo, é o arrependimento, mais nada, só cabe, o arrependimento, é só isso, é só, o arrependimento, se se arrepender, né, aí, se se arrepender, pode ser, que as coisas mudem, mas, por enquanto, pelo que, pelo que eu entendo, pelo que eu entendo, o arrependimento, está, muito longe, de acontecer, pelo que eu entendo, pelo que a gente, acompanha aí, né, o arrependimento, está, muito longe, de acontecer, infelizmente, a casa caiu, temos que reconhecer, né, se é que, se é que tem, reconhecimento, se é que alguém aqui, se, se nessa altura, se, se nessa altura, alguém pode dizer assim, é, eu preciso, eu preciso reconhecer, que, eu errei, né, se é que pode, reconhecer, se é que pode, reconhecer, que errou, que errei, se é que pode, Flodeliz, vai chorar, amargamente, quando vai se deparar, vai encontrar, um dos seus, né, ali, um não, vários dos seus, são vários filhos, são pessoas que ela viram ali, que ela viu ali, viu crescer, alguns chegaram bebendo, no colo dela, a gente sabe, da história toda, então, não adianta eu trazer isso aqui, agora, o que os portais, o que os portais de notícia, é, o que os portais de notícia, vem trazendo, é muito forte, o que os portais de notícia, vem trazendo, então, vamos ver então, vamos ver, o que os portais de notícia, traz para a gente, de olho nos fatos, é, o G1, diz, Flodelis, leva bronca de juíza, ela vai levar, uma bronca da juíza, porque, chegou atrasada, chegou muito atrasada, a Flodelis, e levou, uma bronca, aí, da juíza, deputada federal, que é acusada, nós sabemos aí, aí está uma imagem do G1, uma imagem do G1, não vou botar para rodar, essa imagem aqui não, a justiça do Rio de Janeiro, realiza a tarde, dessa sexta-feira, uma audiência, uma audiência, sobre o caso Flodelis, são ouvidas testemunhas, foram ouvidas, testemunhas, de acusações, do processo, que apura a morte, do pastor, Anderson do Carmo, marido da deputada federal, Flodelis, e é interessante, que ao entrar no tribunal, a deputada chorou, e negou o crime, em uma entrevista, ela prestou logo uma entrevista, e negou, eu não mandei matar, o meu marido, eu não mandei matar, o meu marido, segundo, diz aí, o portal de notícias, Flodelis, vai negar, que mandou matar, o seu marido, Brasil, é isso aí, que vocês estão acompanhando aí, vou ver se eu trago mais uma, aqui para vocês, é, mais uma aí, parece que a tela ficou em negrito, agora que sim, vou conseguir mostrar para vocês, mais um trechinho aí, do que aconteceu lá, mais um trechinho, só mais um trechinho aí, do que aconteceu lá, para vocês, preste bem atenção aí, Brasil, preste bem atenção, no que aconteceu lá, vamos ver o que vai dizer aí, o outro jornal, o outro jornal, vai trazer para vocês aí, uma outra informação, informação, então, eu vou trazer para vocês, o que diz aí, outro jornal, é, vamos lá, vamos lá, o que é que diz aí, outro jornal, isso aqui é uma outra matéria, isso aqui é outra matéria, outro jornal para vocês aí, vamos ver o que traz aqui, a matéria também saiu aí, vários portais de notícias, trazendo, o R7.com diz, eu não mandei matar, diz Flor Delis, o R7.com diz que, não mandei matar o meu marido, e o meu notebook descarregando, ela diz assim, não mandei matar o meu marido, diz Flor Delis, ao chegar a audiência, nessa sexta-feira, mais uma vez, ela vai negar, vai negar, a deputada federal, chegou para a audiência, em que eles assistem muito, acusação em caso, da morte do pastor, todo mundo já sabe disso aqui, e ela vai, ao ser abordada, ao ser abordada, para o jornalista, na entrada do fórum, e a defesa, ela vai dizer, eu não mandei matar, o meu marido, tá, segundo informações, de 30 a 40 pessoas, é, da participação, de mais uma fada de processo, da investigação, da autoria intelectual, e execução da vítima, todos os acusados, do processo, estarão presentes, na audiência, então, foi uma audiência aí, uma audiência aí, que, levou aí, um tempinho, durou praticamente, toda a tarde, então, as atualizações, que nós temos, são essas, e a gente vai trazer, para vocês aqui, todas as informações, todas as informações, e as imagens, que eu trouxe, para vocês aí, da entrada, da flor de lixo, como ela se comportou ali, como ela, como ela se comportou, como ela, como foi ali, o comportamento, da flor de lixo, e, é claro que, esse comportamento, é natural, de quem, de quem deve, é um comportamento, natural, de quem, deve a justiça, é um comportamento, de quem, realmente, precisa, precisa, reconhecer, está aí, agora sim, eu consegui botar, para vocês, vocês podem fazer, análise aí, como vocês, mesmo, quiseres, análise, está todo, olha o, o obirací, no centro, logo no meio, todos ali, todos ali, meio que, meio que perplexo, essa do lado aí, parece ser a Marzi, sempre do lado, a Marzi, sempre do lado, aí a Flor Delis, é, muito triste, muito triste, é, irreconhecível, essa imagem, que a gente nunca viu, Brasil, essa imagem da Flor Delis, a Marzi, com esse olho de coruja, Brasil, pensa, quem é essa Marzi, uma das mais perigosas, a Marzi, é uma das mais perigosas, do caso, esse aí, é o André, esse aí, que, que reduziu o salário, do Anderson do Carmo, esse aí, foi aquele que, praticamente, tomou o lugar, de Anderson do Carmo, como chefe do gabinete, aí está, Brasil, essa imagem, essa imagem, resume tudo, essa imagem, resume tudo, peço a vocês, que não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixa aí a sua inscrição, é muito importante, é muito importante, aí a sua inscrição, muito importante, importantíssima, que você deixe o seu like, deixe aí o seu gostei, muito importante aí, compartilha, para três, para quatro pessoas, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva aí no canal, tá, dando mais uma vez, uma olhada aí, eu sei que vocês queriam, ter essa imagem, queriam ter, essas informações, porquê Brasil, porquê que a Flor Delis, não confessa, eu quando assisti a sua matéria, eu falei, porquê que a Flor Delis, não confessa logo, acaba com essa palhaçada, entrega logo, entrega logo, realmente, a casa caiu, a casa caiu, se a casa caiu, não adianta lutar, não adianta bater de frente, macho que a justiça, a justiça, está fazendo um bom trabalho, a justiça que, não está dando mole, a justiça que não quer brincadeira, a justiça já mostrou, que não tem barganha, e essa juíza aí, que pouco se mostra a imagem dela, é incrível, pouco se dá para ver a imagem da doutora, que deu uma bronca, deu uma bronca na Flor Delis, deu uma bronca, uma bronca mesmo, porque ela chegou atrasada, levou um safanão, levou um safanão da justiça, eu não acredito que eu estou sem áudio, Brasil, ah, estou com áudio aí, é, é isso aí, eu não quero isso aqui não, eu não quero saber disso, isso aqui não tem nada a ver com a matéria, a matéria que nós estamos trazendo aí, é essa aí para vocês, falou Delis, lamentavelmente, malaventavelmente, diante de toda essa, de todas essas acusações, é claro que ela não tem para onde correr, não tem para onde correr, não tem para onde fugir, e a gente vai sempre lembrar que o crime, ele nunca compensa, o crime, ele não compensa, o crime nunca vai compensar, o crime não compensa, não adianta tentar, não adianta, o crime não compensa, pode ser quem for, pequeno, grande, grande, pequeno, pode ser famoso, pode ser até o presidente da república, já provou aí o Brasil, nos grandes esquemas de Lava Jato, que realmente, quem comete injustiça, merece passar pela verdadeira justiça, e é isso aí que está acontecendo, nesse caso, nesse caso, nós vamos observar, a justiça fazendo justiça, a justiça sendo justiça, e o Brasil inteiro orou, o Brasil todo pediu, o Brasil inteiro, é um clamor, é um clamor nacional, por pedido de justiça, é um clamor nacional, o Brasil inteiro pedindo justiça, o Brasil inteiro, é clamando por justiça, E lá eu acredito que Vai ter conclusão A gente vai ter mais informações Sobre o que aconteceu de fato ali A gente vai ter as informações Agora preste bem atenção Lá em Brasília Espero que essa audiência E as outras informações que há de vir Alguém lá em Brasília Tome aí Não é brincadeira Será que é essa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 É então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 E está faltando mais gente aqui 9, 10 pessoas aí Com a Marzinha 11 Fora a Flodelice Está faltando aí o Lucas que não está aí Parece que não está aí o Lucas Nem está aí o Flávio Está aí a Marzinha Que vai olhar com um olhar de coruja Essa é a Marzinha Então assim Será que lá em Brasília Isso aqui não vale nada? Para quem está lá em Brasília Essas imagens Essas informações Não valem nada? Não vale nada Eu olho para essa imagem Do choro Da Flodelice Eu olho para isso aqui Brasil Eu fico pensando O que se passa na cabeça dela? Há uma guerra Há uma guerra Só que ela não quer ceder essa guerra É uma guerra contra ela mesmo Ela não quer ceder Ela não quer baixar a guarda Ela não quer descer do pedestal Diz que é inocente Mas não consegue provar Diz que vai falar toda a verdade E as verdades Soam para mim Como fake news Essa é a impressão que eu tenho Como fake news Porque a verdade está aí Olha os processos Em cima da Da mesa Da mesa Da justiça Está aí o advogado Consolando Nessa hora Nessa hora Nessa hora Não adianta Nessa hora Não adianta Nessa hora Não adianta Nessa hora É a justiça Que tem que ser feita Ali Agora É É o andamento Do processo É a conclusão Do caso Quem acompanhou a live Da tarde Sabe o que eu trouxe Aqui na tarde Né Uma acusação Gravíssima Uma acusação Gravíssima Contra a Flordelis De uma das suas próprias netas Própria neta De Flordelis Vai Fazer uma acusação Que Flordelis Estava mantendo o contato E visto que a justiça Disse que ela não pode Ter contato E ela Teve contato Aí Com uma das suas netas E essa E essa E além do mais Além do mais Todas as informações Todas as informações Que A gente trouxe aqui Tá batendo Brasil Tá batendo Aí tá Todo mundo reunido Todo mundo ali Todo mundo reunido Todo mundo ali A casa Ninguém demonstra arrependimento A não ser Esse choro pra mim Será que esse choro Esse choro É de arrependimento Acompanha aí Brasil Esse choro É de arrependimento Será? Será que é arrependimento? Será que aqui A Flordelis Está de fato A casa caiu? Será que Aquele sentimento A casa caiu? Como tá o tema Da lá A casa caiu de verdade? É Não tem mais Eu acho que Olha aí Será? Porque a gente sabe Que aquele que Contribui com a justiça Quem contribui com a justiça Mesmo sendo errado Tem a pena mais reduzida Tem alguma regalia É melhor contribuir Brasil Melhor contribuir com a justiça É melhor Melhor entender Que a casa de fato caiu Chegou ao final A casa caiu Não dá mais Dessa vez Está chorando de verdade Dessa vez Brasil Sobe like É importante O teu like O like é muito importante Para apoiar o vídeo Também Conto aí Com a sua inscrição Você que não é inscrito Aqui no canal Apoie o nosso trabalho Se inscreva no canal Deixe o teu like Tá? É muito importante O teu like Deixar a sua inscrição No canal Muito importante mesmo Para ajudar Aqui o canal A gente sabe que A gente sabe que Tudo isso Ainda é muito pouco Vem mais coisa por aí Vem mais coisa por aí Vem mais coisa por aí Aí Vai carregando Como eu sempre coloco Nos comentários Justiça Carregando Uma justiça séria Que está sendo feita Na minha opinião É uma justiça muito séria Uma justiça que não está Que não está temendo Não está temendo Se é grande Não está nem aí Para quem é A justiça quer ser A justiça quer simplesmente Ser justiça A justiça quer simplesmente Ser justiça É isso que nós queremos Que a justiça Faça justiça E as coisas Não podem continuar Como estão Parado Lá Ô produção de Brasília Ô Brasília Vamos Vamos fazer Vamos fazer a nossa parte Ô Rodrigo Maia Olha aí Rodrigo Maia Será que isso aqui Não tem nada a ver Será que isso aí Não é nada Será que isso aí Não é nada Rodrigo Maia É Brasil E a gente vai A gente vai Vamos continuar Acompanhando É claro Vamos continuar Acompanhando Junto com vocês aqui Trazendo sempre Informações Eu só peço a vocês Para se inscrever no canal Deixar o like Compartilhar esse vídeo Para o maior número De pessoas possível O maior número De pessoas possível E Eu tenho a certeza Que o caminho é esse Se lá Eles não fazem nada Aqui Aqui A chapa está fervendo Tanto é Que vocês estão Acompanhando aí É Vocês estão vendo aí Como é ali Vocês estão acompanhando aí Estão vendo as cenas O caldeirão está quente E Vai esquentar mais Vai esquentar mais Tá Dependendo do que Ainda não tem Nenhum portal ainda tem acesso Estou aqui atualizando as informações Nenhum portal ainda tem acesso Nenhum portal Tem nenhuma informação aqui Nenhuma novidade As novidades que nós temos De fato São esses Essas são as informações Que nós temos Simplesmente São essas as informações E Não há nenhuma matéria Nenhuma atualização aí Inclusive Vou dar uma olhada Junto com vocês agora Aqui ao vivo E se a gente tem Alguma atualização Alguma Alguma informação Algum Algum portal Traz alguma novidade Alguma coisa Pra A gente Trazer Pra vocês Vamos ver aqui O que que diz aí Tá aqui Ela diz Que não mandou matar É Não mandei matar Diz Flodeliz Ao chegar em audiência São essas As informações Que nós temos No ao vivo Aí pra vocês Estamos aqui no portal Reset Deixa eu ver aqui É Isso aí Não tem nenhuma Nenhuma atualização Nada Vou dar uma atualizada aqui Nada aí Não tem nada Somente A 23 minutos A única é essa aqui O Isto É Saiu aí 23 minutos É o tempo que a gente Tá na live aqui Flodeliz Leva bronca Por atraso Em audiência E nega Participação Na morte É Praticamente São essas as informações São essas as informações Que ora Temos aqui Essas são As informações Que a gente tem E Provavelmente É o suficiente Aí Brasil É o suficiente Pra gente entender O que se passa Hoje Sexta-feira 13 Pra Flodeliz Se cumpriu Ao pé Da letra Eu vou me despedindo Aí com essa imagem Peço a vocês Pra deixar Deixar o like Se inscreva no canal Tá Se inscreva aí Brasil Você que tá passando por aqui Ainda não é inscrito Seja muito bem-vindo Deixa aí a sua inscrição Compartilha pra 3 Pra 4 pessoas A casa caiu De verdade A casa caiu Essa imagem que fica A casa caiu Pra Flodeliz De verdade De verdade A casa caiu De verdade Aí tá Essa é a última imagem Que eu deixo pra vocês Muito obrigado Pela participação No canal Muito obrigado Pela inscrição Muito obrigado Pela audiência Sou grato a vocês Todos que estão na live Comigo Continuem compartilhando Vou responder já já Todos que estão comigo Na live Siga aí no Instagram Tá aí o Instagram Arroba Voz Profética Oficial Vai lá no canal secundário Ademu Se inscreva lá Dá essa força Pro nosso canal secundário Nós queremos chegar A mil inscritos Pra transmitir Ao vivo Brasil Me despeda aí Com essas imagens Seja muito bem-vindo E Deus abençoe a todos vocês E Deus abençoe a todos vocês